TV PSG Web, hoje presente no treino do Megaplay, o time do PSG jogando contra o União, o laço do Claudinho, o pessoal do PSG, o professor Vitor, o time do PCG, o time do PSG, o time do P9, o tempo do PSG, o time do PSG, o time doquentlyéns, Sobe, 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 sobe. Veloz Sanelli, é isso aí, pessoal. TV PSG Web. O jogo está 2x2. Dois gols do Claudinho. Vai, Claudinho.